Eu vi torre C2, bom, eu acho que é, meu plano aqui é o B5, então eu não desisti do plano, entendeu? Se eu joga um cavalo C7 aí, também o B5 fica mais parado, né? Pois é, eu acho que tem medo, né? Eu tenho medo para B5, mas aqui me parece que eu não gosto de jogar B5, porque está caindo bispo B2. Então, digamos, pode ser, talvez, que eu não sei se alguém conseguiu ver, mas é, bispo B5, esse cavalo todo é bispo C7, esse cavalo pode aqui, faz o mesmo, ainda perde qualidade. Então, eu vi dois C2 aqui, se você joga bispo A3 aí? Eu acho que era bispo A3, na verdade, é... É, tem que ser nosso cuidado. Meu bispo é C6 também, porque essa diagonal também não faz. É.